Para a realização de procedimentos odontológicos em equinos, é indispensável a sedação, uma vez que a manipulação da cavidade oral pode ser desagradável, o que predispõe o animal a reações comportamentais indesejáveis, de modo que comprometa o tratamento, além de ser estressante para o animal. O equidomim é um alfa-2 agonista, sedativo para equinos à base de cloridrato de detomidina. Utilizado com frequência em procedimentos odontológicos devido a sua potência sedativa, a detomidina também apresenta propriedades analgésicas e miorrelaxantes de ação central. Para este procedimento, após exame clínico de rotina, administra-se 20 microgramas por quilo de equidomim via intravenosa, seguido da injeção de solução fisiológica no catéter. Observa-se o início dos efeitos de equidomim a partir de 1 minuto, com sedação evidente em 2 minutos. A duração da sedação profunda é de 30 a 60 minutos após a administração do produto. A detomidina apresenta maior duração e potência sedativa e analgésica que a xilazina, com efeitos farmacológicos similares. Administra-se analgésico, anti-inflamatório e antibiótico no período pré-operatório. Quando necessário, em casos de extração dentária ou procedimentos que envolvam dor animal, deve-se realizar os bloqueios locais necessários após a sedação do animal. O uso de sedativos como o equidomim permite uma melhor manipulação do animal, com maior segurança e em posição quadrupedal, para a realização de procedimentos odontológicos. Para mais informações sobre o produto, consulte a bula ou acesse o site www.orufino.com.